A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. www.conectesul.com.br e de serviços móvel, celular e pessoal. O Sinditele Brasil, que representa as operadoras Vivo, Claro, Tim, Oi, Sercontel e Algar. O Tribunal de Justiça de São Paulo afirma que a decisão partiu da primeira vara criminal de São Bernardo do Campo e corre em segredo de justiça em uma ação criminal. Segundo o TJ de São Paulo, o WhatsApp não atendeu a uma determinação judicial em 23 de julho deste ano. A empresa foi notificada mais uma vez em 7 de agosto, com uma multa fixada em caso de não cumprimento. O WhatsApp não atendeu a determinação novamente, de acordo com o TJ de São Paulo. Por isso, o Ministério Público requeriu o bloqueio dos serviços pelo prazo de 48 horas, com base na lei do Marco Civil da Internet. Eduardo Levi, presidente do Sinditele Brasil, diz que as operadoras são obrigadas a atender a determinação e que não é do interesse delas bloquear o WhatsApp no país. O assunto viralizou nas redes sociais e rendeu brincadeiras como essas imagens que você viu na nossa matéria. A Lagoa TV informa ainda que em quem recebe as nossas notícias através do WhatsApp, caso a decisão judicial seja cumprida, poderá acessar as notícias também pelo Facebook ou em nosso site, www.lagoatv.com.